Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Está no ar mais uma edição do JR23, a última sexta-feira do mês de setembro. E você junto com a gente aqui na tela da TV, que mostra você, sem trazendo as informações do dia a dia, claro, com muita utilidade pública, com prestação de serviços e a sua participação nos ajudando a construir cada dia um programa melhor. Falando em prestação de serviços, amanhã tem mais uma operação arrastão da limpeza. São 48 bairros que vão receber os caminhões que passam nas ruas dos bairros, recolhendo móveis, entulhos, recolhendo sofás também, alguns objetos, aquilo que não serve mais para você. Você deixa na calçada e é claro que os caminhões passam recolhendo. E o mais importante, esse material vai para o local adequado. Esse é um dos assuntos que a gente vai falar, vamos falar todos os bairros que vão receber aí esta operação arrastão da limpeza. Vamos falar também de outros temas importantes. Você sabia que aqui na região de Franca, o mercado pet, as empresas desse setor, tiveram aí um crescimento, na verdade, de 98,7%. Os dados foram divulgados nessa semana em uma pesquisa pelo SEBRAE e é claro que tem reportagem especial também e você acompanha aqui no JR23. E no Mundo da Bola, tem as informações aí do Campeonato Brasileiro que tem clássico nesse final de semana, São Paulo e Corinthians. E pelos lados do Palmeiras, essa feira aí, Richard Rios renovou o contrato com o Verdão. Está vivendo aí uma excelente fase, não só na equipe do Palmeiras, mas também na seleção colombiana. Vamos falar tudo sobre isso aqui no JR23. E é claro que está começando mais um programa, a nossa primeira paradinha rápida. Vou para o intervalo e já já tem muitas informações. É só você ficar ligado. Eu conto com a sua companhia em mais uma noite. Até já. Os acidentes e a morte não tiram férias. A não ser que... A não ser que... A não ser que não tiram férias. No trânsito, dê férias para a morte. Atenção redobrada aos itens de segurança. Dê trânsito. Uma história de valor merece uma comemoração à altura. A cooperativa Cicrede Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024. E vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você. Três Fiat Toro e duas RAM R$ 2.500. Promoção Valor Premiado. Ter conta no Cicrede tem valor e pode dar prêmios. Consulte o regulamento no site cicrede.com.br barra promoção, barra valor premiado e participe! Música Música Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação. Notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia? Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com o seu interesse. www.portaldefranca.com.br Final de mês e você sabe que sempre o encerramento de cada mês tem a operação Arrastão da Limpeza. Amanhã tem mais uma edição importante. 48 bairros de duas grandes regiões serão atendidos durante esta operação. Nós temos aí a reportagem, inclusive, com todos os bairros que serão atendidos. Joga na tela, vamos ver. A edição do projeto Arrastão da Limpeza deste mês, que será realizada no sábado, irá atender 48 bairros das regiões Leste e Nordeste. As equipes estarão visitando os bairros a partir das sete da manhã para a recolha dos materiais, como móveis velhos, colchões, sofás, armários, mesas, cadeiras, guarda-roupas, eletrodomésticos, pneus e entre outros. Para facilitar a retirada, é essencial que os moradores façam uma limpeza nos quintais e deixem nas calçadas os materiais que desejam descartar. Nas edições do projeto realizadas neste ano, junto com as arrações da Dengue, foram retiradas 224.940 toneladas de materiais em vários bairros. Neste sábado serão atendidos Világio do Sol, Chico Neca, Vila Santa Giana, Paraty, Conjunto Habitacional Otávio Silúcio, São Jerônimo, Residencial Ana Doroteia, Chacras do Ana Doroteia, ainda Residencial Ana Doroteia, no Prolongamento, Porto dos Sonhos, Primo Meneghete e Primo Meneghete II, Világio da Colina, Franville, Centenário, São Luís I e II, Freitas de Nis, Palestina, Flamboiã, Brasilândia, Prolongamento do Brasilândia, Paulistano, Jardim Canadá, Jardim Brasil, Líbano, São Francisco, Panorama, Riviera, Prolongamento da Vila Aparecida, Palma, Jardim do Éden, Prolongamento do Jardim do Éden, Residencial Rodrigo Salon, Samelo IV e Santa Mônica, Monte Carlo, Fortuna, Chacra, Vale Belo, Vila Monte Verde, Parque dos Ipês, Belvedere Bandeirante, Jardim Botânico, Vila da Mata, Residencial Telini, Parque Alvorada, Condomínio Residencial Royal Park, Residencial Green Park e Alto da Vila Aparecida. Além do arrastão da limpeza, a Prefeitura também disponibiliza o serviço de recolha gratuito para retirada dos materiais. Para fazer o agendamento, basta entrar em contato pelo telefone WhatsApp 3711 9440, informando o endereço completo com o agendamento e o que vai ser retirado. E agora falando sobre previsão do tempo e emissão de alerta, na verdade, em vários estados, 10 estados, mais o Distrito Federal, de ondas de calor. Você já deve estar percebendo aí as altas temperaturas também aqui na nossa região. 35, 36 graus, né? Mais a sensação térmica de calor ainda mais intenso. O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, emitiu alerta laranja de perigo para a onda de calor em 10 estados e o Distrito Federal. A temperatura registrada está a 5 graus acima da média. Serão afetados pelo forte calor, além do Distrito Federal, os estados de Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, além do norte do Rio Grande do Sul. O IMET também divulgou alerta laranja para baixa umidade. Estão incluídas para as regiões centro-oeste e parte dos estados do nordeste, com exceção de Alagoas e Sergipe, nos municípios mais afetados do litoral, além também de Minas Gerais, São Paulo e também o Paraná. Nesses locais, a umidade relativa do ar pode variar de 12% a 20%. Há risco de incêndios florestais e também consequências para a saúde da população. Então, o jeito é manter a hidratação, beber bastante água, evitar a exposição ao sol, principalmente durante os períodos de calor extremo. Intervalo rápido do JAI 23 e na sequência tem mais informações. Quando a gente é criança, sonha em ter poderes. É um dos sonhos que se tornam realidade. Afinal, todos têm o poder de fazer a diferença e salvar vidas. E esse poder nunca foi tão necessário. Atualmente, menos de 2% da população do Brasil é doadora de sangue. Isso não é o bastante. Essa é a luta que a Fundação Pró-Sangue enfrenta todos os dias. Mostrar para as pessoas que elas têm o poder dentro de si. Encontre o seu e transforme em ação. Dois Sangue. O poder de fazer a diferença corre em você. O senhor, você está acostumado a me ver aqui contando uns caos, umas piadas, fazendo o povo rir, né? Pois então, mas hoje aqui a prosa é séria. O Hospital do Câncer de Franca é um lugar onde a coisa é pra valer mesmo. Lá é sério. Lá eles tratam de câncer de bebê, de jovem, de adulto e de idoso. Como lá é fala na roça, de uma manacaducano. Eles acolhem todo mundo. E é por isso que eu estou aqui. Pra mod pedir a sua ajuda. Vamos ajudar o Hospital do Câncer de Franca. E cuidar de quem precisa, senhor. Então, meu povo, bora doar? Que ajudar é coisa séria, mas não precisa ser sem graça também, né? Bora fazer esse bem acontecer? Mexer o doce pra não azedar? Bora pra riba, que pra baixo é contra a mão? Então, partiu ajudar o Hospital do Câncer de Franca. Seja um parceiro do benço, porque ajudar é sempre uma coisa boa. Né não? Acontecido. O História de Valor merece uma comemoração à altura. A cooperativa Cicrede Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024. E vai comemorar sorteando prêmios incríveis pra você. 3 Fiat Toro e 2 RAM 2500. Promoção Valor Premiado. Ter conta no Cicrede tem valor e pode dar prêmios. Consulte o regulamento no site cicrede.com.br barra promoção barra valor premiado e participe. Estamos de volta e agora uma informação extremamente importante sobre um crescimento de negócios aqui na nossa região. Não só Franca, mas algumas cidades também da região tiveram uma alta na abertura de empresas e também de geração de negócios no chamado Mercado Pet. Os números foram divulgados nesta semana em uma pesquisa do SEBRAE. Joga na tela, vamos ver. O número de empresas voltadas ao segmento PET na região de Franca cresceu 98,7% nos últimos seis anos, conforme o levantamento do SEBRAE com base em dados da Receita Federal. Os dados incluem microempreendedores individuais dos MEIs, microempresas e empresas de pequeno porte. Franca, Batatá e São Joaquim da Barra e Ituberaba são as cidades que registraram as maiores altas. Em 2018, nas 19 cidades de abrangência do Escritório Regional do SEBRAE em Franca, havia 463 empresas. Já em 2024, o número pulou para 920, uma crescente de 98,7%. A pesquisa envolve cinco atividades. Comércio varejista de medicamentos veterinários. Comércio varejista de animais vivos e artigos de alimentação para animais. Atividade veterinária. Alojamento de animais domésticos. Higiene e embelezamento de animais domésticos. Confira agora o quadro que aponta o crescimento do setor PET na região. Em Franca, em 2018, eram 257 empresas. O número saltou para 527 já neste ano. Depois aparecem as cidades de Batatais, São Joaquim da Barra e Ituberaba, Miguelópolis, Patrocínio Paulista e Igarapava, além de outras. Também com crescimento no setor. Ainda de acordo com a pesquisa do SEBRAE, pequenos negócios do mercado PET no estado de São Paulo tiveram um crescimento médio anual de 17% ao ano, entre 2018 e 2023. Enquanto em 2018 havia 29.062 pequenos negócios, em 2023 subiram para 64.109 pequenos negócios. E no próximo bloco, as informações do Mundo da Bola. Tem clássico no final de semana do Brasileirão. O São Paulo recebe o Corinthians. São Paulo que foi eliminado aí da Libertadores no meio da semana e agora tem a condição de enfrentar um rival que está tentando sair da zona de rebaixamento. Tem novidades no Palmeiras, tem jogadores da Francana fazendo testes também em grandes clubes aí pelo Brasil. E a gente conta tudo isso no próximo bloco. No futebol é gol, no cicrede é show. Futebol, pra gente no cicrede é show, fechou, e olha onde a gente chegou, eu vou. No palestão cicrede eu tô, até patrocinou, abriu a conta, é gol. E olha a galera amada, escuta o recado, não perde a noção. E através dessa canção, a dica é do bolso pro teu coração. A vida é nossa e eu sempre fui dela, eu sonho a vista, mas também em parcela. Tem cicrede em toda São Paulo, se eu entro na agência, tô na passarela. FFJ tem valor, no agro e no empreendedor, com contas em dia eu tô rico de amor. Agradeço ao cicrede, senhor. Pro flor, pra gente o cicrede é show, fechou, e olha onde a gente chegou. Eu sou parceiro do cicrede, eu sou com ele quem contou. Cicrede, patrocinador oficial do paulistão. Abra uma conta na instituição financeira que mais cresce em São Paulo. A gente joga junto pra você vencer. Foram 19 equipes que fizeram não só o maior, mas o melhor NBB Caixa de todos os tempos. O maior no número de equipes. O melhor em jogadas. 6 mil vezes, Betinho! O maior no quesito torcida. O melhor nas enterradas. Foram tantos momentos majestosos que se igualam as lindas assistências dessa temporada. Jogadas tão precisas quanto as bolas de 3 pontos que nos deixaram encantados. Não faltou raça, não faltou vontade e muito menos talento aos nossos atletas. Eles fizeram parecer fácil pular nas alturas para defender o aro e alcançar a vitória no estouro do cronômetro. Foi para fazer qualquer um levantar na poltrona e pular na arquibancada. Essa é a final, ele vai pra 3! E depois de tanta emoção, mais uma temporada do novo Basquete Brasil chegou ao fim. Apresentando novos astros aos fãs e ao mesmo tempo mostrando que o tempo é rei. A experiência ainda pesa muito no mais importante campeonato de basquete do Brasil. Obrigado a todos. Clubes, jogadores, dirigentes e patrocinadores. Por mais uma belíssima temporada do NBB Caixa. E que venha a próxima. Cada vez mais forte. Cada vez melhor. Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação. Notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia? Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com o seu interesse. www.portaldefranca.com.br O mês está indo embora, mas o Campeonato Brasileiro está cheio de emoção. Tem clássico nesse final de semana. Já já a gente apresenta a rodada para você. Vamos falar do Palmeiras. Aliás, o Verdão renovou com essa fera que você vai ver aí na tela do JA23. O Palmeiras acertou a renovação do contrato de um dos destaques da Copa América. O volante Richard Hughes, importante no vice-campeonato da Colômbia. O último vínculo do jogador era até o final do ano de 2026. E agora se estende por mais dois anos. Até dezembro de 2028. E ele fala sobre a alegria de manter o contrato renovado com o Verdão. Aos dirigentes por confiar no meu trabalho. Estão sempre me dando confiança para estar aqui. E agora renovando esse contrato muito feliz. Na família, eu, a gente é muito grato. O Palmeiras, como você falou agora, abriu as portas para mim. Então é algo gratificante para mim. Espero retribuir dentro de campo para a torcida e para o clube. Eu acho que não é fácil. Todo mundo sabe que o calendário do Brasil é bem complicado. Ainda mais um jogador estrangeiro vir aqui no Brasil e conquistar várias coisas. Conquistar, falo de jogar titular em um time grande. Então é muito feliz também. Gratificante jogar no Palmeiras. Ser campeão brasileiro, paulista. Agora está na seleção fazendo os jogos de titular. Estando ali para o que o treinador precisar. A Copa América foi uma Copa América muito boa para a seleção, não só para mim. Então acho que quando o coletivo destaca, individual, automaticamente também destaca. Então é feliz por estar realizando o sonho de jogar Libertadores, jogar brasileiro. E agora é continuar trabalhando até final do ano para conquistar esse treino. É isso aí. Vamos falar agora da rodada do Campeonato Brasileiro. Pode encher o telão. Vamos lá. Apresentando a 28ª rodada. Jogos importantes. O Palmeiras, inclusive, ele recebe o Atlético Mineiro. Jogão, hein? Já abrindo esta rodada neste sabadão. Botafogo recebe a equipe do Grêmio. E já temos aí também jogos no domingo. Juventude e Bragantino. Fortaleza e Cuiabá. Atlético de Goiás e o Fluminense. São Paulo e Corinthians, hein? O São Paulo eliminado da Libertadores. Corinthians tentando fugir da zona de rebaixamento. Cruzeiro e Vasco da Gama. Bahia e Criciúma. Internacional e a equipe do Vitória. Flamengo e a equipe do Atlético do Paraná. O Furacão. Falando ainda das coisas locais. A Francana já começou os preparativos, né? Falamos aí durante a semana já avisando a Copinha. Aliás, tivemos a vistoria no estádio municipal José Lancha Filho durante esta semana, né? Franca tem sido sede da Copinha nos últimos anos e está muito perto, mais uma vez, de ser anunciada como novamente sede da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O maior campeonato de base do Brasil. A Prefeitura confirmou que o estádio municipal José Lancha Filho foi escolhido como pré-sede da competição e poderá sediar os jogos desde a fase de grupos até a semifinal. Durante a próxima semana, as instalações do estádio, incluindo gramado, arquibancadas e cabines e alambrados, serão vistoriadas aí pela Federação Paulista de Futebol. Muito bacana, né? Receber também os jogos aí da Copinha já a partir do mês de janeiro. E ainda falando da Francana, tem jovens jogadores que estão fazendo testes no Cruzeiro. Tem a reportagem, joga na tela, vamos ver. Alguns atletas que atuam pela Associação Atlética Francana foram selecionados. Já estão na Toca da Raposa, o centro de treinamento do Cruzeiro em Minas Gerais. E vão passar por alguns testes no Clube Mineiro. Os atletas serão analisados por Adilson Batista, que é coordenador das categorias de base. Cauã Paulo, o conhecido Vaquerim, de 16 anos. José Eduardo, de 17. E Gabriel Antônio, também de 17. Os atletas ficarão alguns dias em Belo Horizonte, onde vão em busca da realização de um sonho e uma oportunidade em um grande clube. Hoje, sexta-feira, falamos também durante a semana sobre um evento importante, hora de se movimentar. Acontece no próximo domingo a Sescofrã em Movimento. Uma corrida de 8 quilômetros, pode colocar na tela só para a gente registrar. Corrida de 8 quilômetros, caminhada 4 quilômetros e a Sescofrã em Movimento. Mais as pessoas que não se inscreveram, quem se inscreve tem aí a camiseta, o kitzinho, tem também a numeração para a competição. Mas você pode levar a sua família para participar. O evento acontece ali no Poliesportivo, na região sul da cidade. Vai ser um domingão super bacana. E você está convidado para participar aí da Sescofrã em Movimento, a corrida que acontece neste domingão. E falando do Campeonato Brasileiro da Série B, o Santos se prepara para jogar contra o Operário. Amanhã, em mais uma rodada, o Santos que tropeçou contra o Novo Horizontino, jogando na Veira Belmiro. E foi exatamente sobre isso que o Carilli e também o Otero falaram na coletiva. Vamos ver. Eu me cobro bastante porque é o meu principal, que é o chute, né? Mas eles também estudam, me conhecem. E sempre que eu pego na bola no meio, eu sempre escuto falar a eles, não deixa chutar, não deixa chutar. Então sempre fica me dobrando. Hoje recebi muitas bolas de costas. E esse é o principal jogo deles, né? Roubar a bola no meio e sair no contra-ataque. Então, preferia jogar um, dois toques no meio e quando estivesse pelas bandas tentar cruzar. Hoje em dia não deu para chutar, mas com certeza eu venho me cobrando sobre isso. As equipes que vêm jogar aqui vêm respeitando demais. Vai chegando na parte final, a gente não está com o resultado a favor. A gente começa a acelerar um pouquinho. Tem que ter um pouquinho mais de calma para tomar as decisões, para tomar as melhores decisões dentro de campo. Achar as melhores escolhas. E aí começa a vir, assim, uma pressão normal, né? De quem está jogando em casa e precisa da vitória. Se eu não me engano, hoje teve três laterais que a bola no nosso amor a gente quis cobrar rápido e deu para eles. E teve a falta lá, que quase tomaram a bola dentro da nossa área do pé do Gabriel, que também a gente cobrou rápido com os caras em cima de nós, uma bola que é nossa. Então, a gente tem que querer ganhar, ter essa vontade de ganhar, mas ter sabedoria e ter calma, principalmente quando é uma bola parada, é um lateral nosso, é uma falta nossa, para que a gente posicione melhor, para que a gente enche mais o campo do adversário, para que a gente possa incomodar mais. É isso aí, final de programa, JR23 fica por aqui. Na segunda-feira a gente está de volta, um excelente final de semana para você. Tchau, boa noite. A cada dia, cerca de 7 mil bebês morrem no mundo por causas evitáveis. Um dos principais motivos é a falta de acesso à água potável. Suas vidas estão em risco por doenças causadas pelo consumo de água suja, como a diarreia e a desnutrição. Malária e doenças de pele também ameaçam a vida das crianças sem acesso à água limpa. Nenhum bebê deveria morrer por falta de água potável. Com a sua ajuda, podemos salvar milhares de vidas com uma solução muito simples. Estas pastilhas purificam a água de forma fácil e ajudam a prevenir doenças. Em poucos minutos, cada pastilha transforma 5 litros de água suja em água potável. Ela está pronta para ser usada para beber, preparar alimentos e garantir a higiene das famílias com segurança. Toda criança merece a chance de crescer saudável. Doe agora e ajude o Unicef a entregar esta simples solução que permite salvar a vida de milhares de crianças. Acesse doeunicef.org.br ou ligue para 0800-545-1133. Com apenas R$ 1,00 por dia, podemos entregar pastilhas para 35 crianças e suas famílias a cada mês. Graças a pessoas como você, levamos água potável a quase 70 milhões de pessoas ao redor do mundo. Por favor, dê um passo simples. Seja doador do Unicef e ajude-nos a seguir salvando vidas. Estamos em uma corrida contra o tempo. As crianças não podem mais esperar. Doe agora. Acesse doeunicef.org.br ou ligue para 0800-545-1133. Para salvar uma vida, basta um passo. Obrigado.